Uma empresa que no passado era referência, onde qualquer pai podia deixar a sua criança assistindo sozinha e fazer outras coisas Tendo em mente que tá tudo bem, é a Disney Agora é ideologia atrás de ideologia Onde descaracterizam personagens, criam filmes ruins, seriados ruins, compram empresas boas pra estragarem elas e por aí vai Mas então, por que fazer coisas que não vão dar certo ou ao menos dar um mínimo de lucro? É uma pergunta com uma resposta óbvia, tudo em pró da mensagem Mas dessa vez, impressionante Falam tanto de amor, mas lançam uma animação considerada xenofóbica e racista Isso pelos próprios mexicanos que são representados na animação, olha a hipocrisia dos caras aí Talvez vocês tenham ouvido falar de Oiê Primos ou não E eu queria dar uma olhada nesse show de horror, já que, pelo jeito, o negócio foi feio, olha lá 265 mil deslikes contra 12 mil likes E, claro, comentários desativados Padrão Disney de qualidade, eu diria E não pense que foi algo proposital pra realmente fazer uma piada com os mexicanos ou algo assim Quer dizer, isso a gente percebe pelas próprias ações da Disney Tentando fazer algum controle de danos, olha lá Disney apaga material promocional de primos após reclamações dos latinos E entre as muitas reclamações, a gente tem gramática incorreta, estereótipos, racis e uso de uma gíria inapropriada com o nome de uma das personagens Coisas que eu quero tocar ponto a ponto aqui, além de, claro, uma resposta ridícula por parte de uma das grandes mentes por trás dessa animação estereotipada Mas, assim, eu não sei por qual ponto começar aqui, acho que dá pra ir na sequência do que tá no trailer A gente já começa com esse clima amarelado, que, como eu posso dizer, é uma forma meio preconceituosa de ver as coisas por parte dos americanos Isso do ponto de vista de muitos mexicanos Basicamente, quando eles vão representar algo relacionado ao México, eles pegam o que seria realidade como essa imagem aqui E aí fazem isso com a representação, mudam a temperatura da imagem Deixando ela em um tom amarelado, alaranjado e por aí vai Seria algo como se sempre que fossem fazer um filme no Brasil, deixassem tudo meio esverdeado porque a Amazônia tá aqui ou alguma coisa do tipo Por mais que essa animação se passe em Los Angeles, não foi visto com bons olhos por retratar latino-americanos em um clima amarelado dessa forma E ainda no início do trailer, a gente tem essa placa aqui Algo que muita gente apontou Terremoto Heights E assim, pra quem não sabe, já aconteceram alguns desastres envolvendo terremotos no México? Então, é, eu tenho que concordar que foi um nome de péssimo gosto por estarem brincando com esse tipo de coisa Imagina, alguém faz um seriado de americanos e coloca um Torre Gêmeas Heights fazendo referência com o que aconteceu naquele 11 de setembro Duvido que os americanos iam gostar disso aí Mas tá, né, e mais uma coisa que reclamaram Tênis no fio do poche Aqui no Brasil, geralmente, não quer dizer muita coisa Podem ser crianças brincando, adultos que se cansaram do tênis e por aí vai Mas lá no México tem um significado claro Região envolvida com gangues e drogas Agora, eu me pergunto por que de meter isso em uma animação infantil Depois, a gente vai pra um ambiente totalmente bagunçado e sujo Mais um claro estereótipo de americanos com mexicanos Um povo sujo, bagunçado e por aí vai Com uns detalhes interessantes em cada um dos personagens individualmente pra reforçar ainda mais estereótipos Tipo um personagem que é fissurado em cactos Coisa que alguns americanos usam pra falar mal de mexicanos Sério, estereótipo passando uma imagem ruim do povo mexicano não faltou aqui É tipo aquele episódio do Simpson sobre o Brasil Mas fizeram uma animação inteira disso falando mal do México E claro, o propósito dessa animação não é o mesmo que Simpsons que tá ali pra zoar com tudo mesmo Por isso pegou tão mal Ao menos não venderam como se fosse isso no trailer Aí vem o pior de tudo, essa parte aqui Oie primos Acontece que em espanhol o certo seria dizer Oigan primos Já que primos tá no plural e não no singular O que mais uma vez passou essa imagem da Disney fazendo uma animação preconceituosa e xenofóbica com os mexicanos Daí a criadora dessa animação se defendeu falando que na verdade a protagonista fala errado espanhol Mas beleza, o que mais me chamou atenção nessa história toda foi essa menina aqui Uma das dubladoras da animação Acho que se ela não tivesse falado nada Isso aqui não ia ter nem metade da proporção que teve E ia simplesmente ser visto como mais uma animação ruim E que não teve o alcance esperado pela Disney O que que essa menina tá falando, véi? Ela tá elevando pra outro patamar o negócio Pra defender o erro gramatical da animação aqui Espanhol não é uma língua latina É uma língua imposta pelos colonizadores Ela queria que o México falasse o quê? A língua dos maias? Dos aztecas? E os brasileiros deviam falar Tupi Guarani? Meu amigo, esse é um discurso da mensagem Que tá beirando a quarta dimensão aqui Eu tô quase vendo a quarta dimensão enquanto escuto essa menina Sério, amiga História é muito importante Mas as coisas são o que são Isso aconteceu 500 anos atrás Não importa mais Não importa quem colonizou quem São outras épocas Com outras visões Com outros tudo Não dá pra usar o que aconteceu 500 anos atrás Pra justificar um erro gramatical agora Era melhor o discursinho da criadora De que a protagonista não sabe espanhol mesmo Tudo bem, mas eu entendo totalmente a frustração dos mexicanos Com uma animação americana que retrata as coisas Como se os imigrantes mexicanos que vão pra América fossem Sujos, pobres e, sei lá, analfabetos Ok, é só um show pra crianças com um ponto de droga ali na rua da protagonista Tenho que dizer que é engraçado isso aqui Ah, essa galera defendendo espanhol Nem é a verdadeira língua dos latinos A língua de europeu Pra que defender isso? Daqui a pouco vai ter brasileiro defendendo português também, né? Apesar de que eles acham que no Brasil a gente fala brasileiro e não português E uma coisa interessante que eu vi foi o perfil da criadora Basta a gente dar uma leve olhada pra logo perceber porque as coisas andam tão politizadas na Disney De qualquer forma, a última postagem dela foi essa aqui Ela se desenhou ali toda ferrada com a mensagem Uou, que semana a conversa sobre primos é algo que nunca esperei Na sequência tá ela escondida ali com as palavras A negatividade foi, bem, pra ser honesta, traumatizante Me faz duvidar de mim mesma, meus projetos, minhas intenções Aí tá ela pensando, se eu ficar aqui, eles nunca vão me achar Enquanto no PC tá a galera mandando Você deve SMT, vou pegar você, se eu te encontro, caveirinha E eu não concordo com esse tipo de mensagem Não sei como ela tá mentalmente Mas conviamos, alguém fazer mal pra alguém por fazer uma animação ruim? Acho difícil Ao menos achei ela parecida com a personagem Ficou bem caracterizada, né? Já sobre as críticas que ela recebeu A única que ela rebateu foi sobre o amarelo Onde diz que em Los Angeles era tudo amarelado mesmo no pôr do sol No final parece que uma boa parte de toda a repercussão foi um monte de mal entendido Já que as coisas pelo jeito não ficaram tão claras assim Quer dizer, dá pra ver que a maior parte do público acha que a representação é dos latinos no México E que a animação realmente se passa no México E não em uma comunidade latina em Los Angeles De qualquer forma, o mal entendido nem importa Que tem um monte de estereótipo Que mexicano não gosta que americano tenha deles Isso teve mesmo E definitivamente não foi coincidência Porque é muita coisa Parece que queriam deixar bem claro pra qualquer americano Que visse que o negócio é uma representação de latinos Por mais xenofóbico que ficasse No final do dia, depois de mais um fracasso Só posso dizer Boa sorte Disney E que essa dubladora tem umas brisas ridículas E bem fora da realidade Tamo junto e é só o começo